O primeiro erro que muitos imigrantes cometem é o seguinte, eles procuram investimento do momento. Ah, quando sair daqui da live de Verena, ah, eu não vou mais assistir ela, não. Eu vou ir lá pro YouTube, vou ir lá pro grupo da fofoca e vou perguntar o que é que meu amigo do forró investe. É lá que eu vou botar o meu dinheiro. Essa é a pior coisa que vocês podem fazer. Nessa ganância de querer ficar rico do dia pra noite, sem educação, sem plantar, sem estudar, sem ter fundamento, você perde dinheiro. Porque quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Quem é ganancioso e não tem educação básica, perde dinheiro. O mercado financeiro não é pra todos vocês. É só pra uma parte. Porque a maioria não quer. A maioria quer oferta de dinheiro fácil. Ah, já vou sair dessa live dessa menina porque ela não me deu nenhuma dica de eu ficar rica em dois dias. É por isso que você cai em pirâmide, que você cai em golpe. Porque você quer ir pela porta larga, a porta que leva pro caminho da perdição. Você não quer ir pela porta estreita. Porque você é aprender. Pra você ter noção, você ter conhecimento pra não tomar golpe. Pra você não ser roubada. A gente só não é roubado quando a gente entende. Entendeu? Mas se vocês continuarem querendo o jeitinho brasileiro nos Estados Unidos, não existe. Você vai se frustrar. A primeira pessoa que te oferecer um dinheiro fácil ali, você vai cair. É nessa que muitos e muitos imigrantes perdem dinheiro. Mas o objetivo de investimento não é esse. Qual o objetivo de investimento? Como eu falei da sementinha, que você planta a sementinha, e você espera ela dar frutos. Quando vocês compram uma empresa, quando vocês compram uma empresa como Coca-Cola, quando vocês investem no mercado financeiro, vocês escolhem boas empresas. Quando vocês montam um portfólio de investimento. Quando vocês investem no plano de aposentadoria. Quando você faz a poupança que paga mais juros. Você tá organizando passo a passo. Aí você vê a poupança pro seu filho. Aí você aprende como administrar isso ao longo dos anos. É você construindo o seu pomar de maçã. Mas não é a verena, então daqui a dois anos eu já posso comer essas maçãs? Não. Porque você passou a vida inteira sentado no pudim. Você passou a vida inteira gastando. Então não é em dois anos que você vai consertar todas as burradas que você fez do passado. Você passou a vida inteira sem educação financeira. Não é em uma live minha que você vai arrumar toda a sua vida. Não, não é em uma aula minha que você vai arrumar toda a sua vida. São anos pra arrumar. Assim como construir uma casa. Assim como construir uma casa demanda uma fundação. Quando você constrói uma casa Você começa a casa pelo telhado? Não. Quando você constrói uma casa Você começa a construção da casa Pela fundação. Você primeiro faz o quê? O que você faz? Quando você tá construindo uma casa? Você começa o quê? Comprando terreno. Né? Você começa comprando terreno. Aí você compra o terreno. Aí depois você compra o terreno. Você faz a fundação. Que custa uma grana, né? Fazer a fundação. Você faz aqueles furos. Aí você monta a fundação da casa. Aí você começa a construir a casa. Você não começa uma casa pelo telhado. E a vida de vocês tá desorganizada Porque vocês não começam pela fundação. Que é a parte mais importante do mercado financeiro. A parte mais importante. Então o que vocês precisam é de base. Vamos lá um passo a passo aqui rapidinho? Vamos lá? Primeiro. Anota aí. Monte sua reserva de emergência. Um. Anota. Vai anotando. Dois. Diversifique seus investimentos. Não importa se você tem uma empresa. Se você quer comprar um imóvel. Se você tem uma casa alugada. Você não pode colocar os seus ovos na mesma cesta. Lembra da crise de 2008 Que afetou o mercado imobiliário. Se você acha que você vai viver de aluguel. Tá tudo bem. Mas saiba que de tempos em tempos até o mercado imobiliário tem uma crise. Como teve em 2008. E se você tiver 100% dependendo dessa renda. Como é que vai ficar? Entendeu? Por isso você tem que diversificar. Colocar os ovos em várias cestas. Se você gosta de aluguel. Não significa que você não vai investir em imóveis. Significa que você vai diversificar. Vai colocar em outros negócios. Porque a economia ela gira. Às vezes o que está dando hoje não está dando amanhã. Tem muita gente fazendo cálculo. Tem muita gente fazendo cálculo em cima de nada. Ah não. É porque agora o mercado financeiro. É no período do Covid. Os imóveis cresceram. Um milhão de por cento. Gente. Isso foi uma condição específica desse momento econômico. Isso não é sustentável no longo prazo. Não fique fazendo cálculo. Contando que é investimento por conta da situação específica do Covid. Se você olhar em 2008. Teve a crise do subprime. Que afetou todo o mercado imobiliário. Nenhum mercado está blindado de ter problemas. Então Vereno. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Você diversifica. Você coloca os ovos em várias cestas. Porque se o setor imobiliário estiver com um problema. Você tem um plano B. Você não está com tudo. A sua vida inteira ali. E aí? Se os inquilinos dos imóveis que você tem. Foram embora e pararam de pagar. Como é que você passa dessa fase? Tá? Então vamos lá? Número um. Monte sua reserva de emergência. Número dois. Diversifique seu dinheiro. Número três. Escolha os investimentos. De acordo com o seu perfil de investidor. Vocês vão aprender isso lá na frente. Foque no longo prazo. Você não vai construir patrimônio do dia pra noite. Conheça os riscos que estão atrelados à operação que você quer fazer. Vou te dar um exemplo. Não existe investimento sem risco. Muitos de vocês viram pra mim e falam. Ah Vereno. Mas eu tenho medo de perder meu dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Perder você já tá perdendo com ele no banco. Tecnicamente você tá perdendo 9,1% ao ano. De tudo que você tem. Perdendo você já tá. Se seu dinheiro hoje tá parado na conta. Se você não tem dinheiro. Perdendo você já tá. Então não vem dizer que você. Ah meu Deus. Eu tenho medo de perder. Aí daqui a 10 anos. Esse 100 mil dólares não vale nada. Porque há 20 anos atrás. Uma casa nos Estados Unidos. Você comprava com 100 mil dólares. Hoje você não consegue dar um down payment. Numa casa na Flórida. Eu tava olhando o preço de casa na Flórida. Tinha casa que antes no Covid na Flórida. Custava 200 mil. E hoje tá um milhão. Entendeu? Se você não aprender a corrigir esse dinheiro que tá na sua conta. Que você tá juntando da inflação. Você vai ganhar e o dinheiro diminui. Parecendo aquelas corridas, né? Na bicicleta. Olha. Você corre, corre e não chega em lugar nenhum. Aquele ratinho no círculo. Já viu o ratinho preso no círculo? Você corre, 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 corre. Naquele círculo ali. Você não chega em lugar nenhum. Cada ano que passa o dinheiro que você tá juntando no banco. Tá só descendo, descendo, descendo. E você fica desesperada. Meu Deus do céu. Eu só vejo esse dinheiro diminuir. Inflação. Tá? Então conheça os riscos. Todas as operações do planeta Terra viver. Quando sua mãe pariu você. Que você abriu o olho e descobriu que você tava vivo. Você tá correndo risco. Não existe nada nesse planeta que não tenha risco. Até você investir. Vocês sabem qual é o investimento mais seguro do planeta? Vocês sabem? O investimento mais seguro do mundo se chama treasure, bonds, tesouro americano. Os Estados Unidos é o país mais seguro do planeta Terra. E o investimento mais seguro do planeta se chama tesouro americano. E mesmo assim tem risco. Tem risco. Os Estados Unidos estão aumentando aí a dívida, né? A dívida, a dívida. Os governos só distribuem dinheiro. O governo quer pão e circo pra se eleger. Todo governo, partido, outro partido, partido de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de torto, do pé, do outro. Todos. Fazem política do pão e circo. Pra se reeleger. E nisso eles fazem o quê? Faz o que os filhos me matam e querem. Dinheiro pro Covid. Toma! Quero dinheiro pra... As mulheres viúvas. Toma! Dinheiro pros... Pra quem... Toma! Eu quero dinheiro porque eu tô desempregado. Toma! E o dinheiro vem da onde? Dos impostos. E o país se endivida. Toma!